O nosso César e Franca basquetebol, afinal de contas, é o que importa aqui agora nesse finalzinho, na reta final do JR23, falar desse grande time que fez um feito incrível no último domingo, jogando lá em São Paulo, no Ginásio Morumbi, venceu a equipe do São Paulo por 88 a 80, depois de um jogo assim muito, muito equilibrado com o São Paulo, detonando nas bolas de três pontos, e agora o time pegando firme aí nessa semana, treinando, portanto, para o jogo de amanhã. Detalhe, você viu na imagem aí, o Lucas Mariano na quadra, olha lá ele lá, debaixo da tabela, dentro do garrafão, o Lucas Mariano treinou forte, arremessando aí nessa imagem, e a expectativa é que ele venha para o jogo, que possa somar aí junto ao elenco, trazer toda essa força, essa experiência, quase que um capitão, vamos dizer assim, ele, Jorginho e Lucas Dias são praticamente aí os xerifes, o Big Three do César e Franca basquetebol. Mas vale falar também, né, o David Jackson está jogando uma bola fino da bola, o Scala então nem se fala, o que esses dois jogaram nesse campeonato poluístico, principalmente com a ausência, não é, do Lucas Dias, Lucas Mariano e o Jorginho, quando eles tiveram servindo a seleção brasileira, eles fizeram, jogaram praticamente 40 minutos ininterruptos nas partidas, quando eles estiveram ausentes, o Big Three. E claro, vamos falar também do Jonathan, né, que na última partida 100% de aproveitamento, o que é isso? Seis bolas de três, as bolas de dois, arremesso livre, enfim, o Jonathan estava cruel no último jogo, hein, sensacional. A expectativa é essa, Samuel Sintra, de amanhã, Pedro Cão lotado com a nossa equipe, transmitindo tudo a partir das seis e meia aqui na tela da TV que mostra pra você, e também no YouTube, barra TV Franca, pra você acompanhar, claro, online, porque é como você diz, né, Samuel, tá na boca no povo, tá na palma da mão, São as transmissões ao vivo aqui da TV Franca. E eu vou ficando por aqui, meu amigo, amanhã, portanto, não tem JR23, excepcionalmente devido à partida, mas seis e meia da tarde a gente ao vivo, direto do Pedro Cão, com todas as emoções dessa grande final, Samuel Sintra. Fico por aqui e amanhã tamo de volta, com toda certeza, ao vivo, com o Max Rogério e toda a nossa equipe lá do Pedro Cão. JR23 volta na quinta com os detalhes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, e também, se Deus quiser, com o título paulista do César e Franca, basquetebol, Samuel Sintra.